Esse movimento vai mudar big, vai bater no bunda, vai bater no bunda, vai mulher vai Olha segura da tapa no bumbum da safada Segura da tapa no bumbum da safada Segura da tapa no bumbum da safada Segura, vai Eu disse, olha ela lá, chupa com a manijolando pelo ar A inveja fica louca querendo brigar, a risada veio pra incomodar Ah, salto o 15, atrás nas quatro venceu um monte de elite Parou na mesa e disse, eu quero o melhor tric Piscou o rolo e disse, eu tô pro crime Hoje eu tô pro crime Pancada, pirou nessa safada Segura da tapa no bumbum da safada Segura da tapa no bumbum da safada Segura da tapa no bumbum da safada Tá gotilete, estourado, moleque Tá gotilete, estourado, moleque Ha, 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 ha Ou sete e um na malandra, vai Tipo a Alemanha, sete e um na malandra Ha, 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 ha Ora ela lá, chupa com a manijolando pelo ar A inveja fica louca querendo brigar A risada veio pra incomodar Ah, salto o 15, atrás nas quatro venceu um monte de elite Sentou na mesa e disse, eu quero o melhor tric Piscou pro rolo e disse, eu tô pro crime Hoje eu tô pro crime Pancada, pirou nessa nevaça Segura da tapa no bumbum da safada Segura da tapa no bumbum da safada Segura da tapa no bumbum da safada Segura da tapa no bumbum da... Vai, 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 vai Olha, segura da tapa no bumbum da safada Segura da tapa no bumbum da safada Segura da tapa no bumbum No chão, Big Joe Esse bumbum vai, vem, vem, vem 7 e 1 na malandra 7 e 1 na malandra 7 e 1 na malandra, vai Tipo Alemanha 7 e 1 na malandra 7 e 1 na malandra, vai Segura da tapa no bumbum da safada Segura da tapa no bumbum, vai Olha, segura da tapa no bumbum da safada Segura da tapa, vai, vai, vai Olha no bumbum da safada, segura na tapa, no bumbum da safada Segura na tapa, no bumbum da safada, segura na tapa Isso é bocadinha no comando, pai, isso é de tsunami Segura esse cego de potinho na caixa dos peitos Quer saber de que, pai? E boquei de novo E boquei de novo